A Venda De zero a cem pra superar eu tô no zero Mas vou acelerar esse processo Tô nessa mesa te esquecendo a cem por hora Cada rodada tua sonça vai embora Tô nessa mesa te esquecendo a cem por hora Cada rodada tua sonça vai embora Dinheiro e amor que vai e não volta Vai e não volta Vai e não volta E pra sentar nessa mesa com a gente Diego e Vitor Hugo Chega pra cá os meninos Vamos lá Danilo, Reis e Rafael Tá vendo esse copo descartável Tô usando ele igual ela me usou Depois que acabar essa bebida Eu jogo ele fora igual ela me jogou De zero a cem pra superar eu tô no zero Mas vou acelerar esse processo Tô nessa mesa te esquecendo a cem por hora Cada rodada tua sonça vai embora Tô nessa mesa te esquecendo a cem por hora Cada rodada tua sonça vai embora Dinheiro e amor que vai e não volta Vai e não volta Dinheiro e amor que vai e não volta Vai e não volta Valeu Danilo, Reis e Rafael Que bom da paixão Salve